Salve galerinha do YouTube, vamos estar vendo aqui o Altoite, fazendo um review da primeira aulinha e a instalação do programa é bem simples, só avançar ali, eu vou colocar o link do programa na descrição do vídeo que ele vai direto para o fórum do Altoite Brasil, bem bacaninha, o pessoal pode estar lá vendo informações e aprendendo a programar com o Altoite, aqui vou instalar também o Sit, o Altoite que trabalha junto com o Altoite beleza, para abrir o programa a gente vem aqui na pastinha dele, clica no Sit, que é o editor de texto onde a gente vai escrever os nossos comandos, o primeiro aqui vai ser o Run, ele vai rodar um programa a gente escolhe aqui o nome do programa, entre aspas, escrever notepad.waste, que é o bloco de notas a primeira vez que você for executar você tem que salvar aqui, escrever um nome para o seu script e só apertar F5, ele já vai fazer o que a gente mandou, no caso abrir o bloco de notas bem simples, bem prático vamos agora para o nosso segundo comando, mas para isso eu vou abrir o bloco de notas novamente eu preciso desse texto, eu posso digitar diretamente ali, ou posso vir aqui nessa ferramenta que vem na pastinha, que é o Altoite, indo o Info, ele vai pegar informações, só soltar o alvinho ali sobre a janela e a gente vai obter as informações dela, no caso aqui eu só quero o nome, o título que está lá em cima, aqui tem coordenadas, controle, mouse e etc. depois a gente vai ver sobre isso, agora vamos para o nosso segundo comando aqui, que é o WinWait ele vai esperar a janela qual janela? aqui tem o título que eu acabei de copiar a gente coloca aqui entre aspas fecha o parênteses depois eu vou querer escrever um texto, vou querer enviar um texto para o nosso bloco de notas com o comando Send que é Olá pessoal, entre aspas também e é só apertar F5, ou vir aqui no Tolls, Go também funciona aí funciona direitinho ele escreveu Olá pessoal, para o nosso bloco de notas agora a gente vai utilizar o Sleep o Sleep vai aguardar um tanto de segundos que a gente programar, no caso aqui eu vou colocar 2000 1000, que é 2 segundos, 1000 milissegundos é 1 segundo então aqui ele vai esperar 2 segundos e vai enviar um outro texto aqui na linha de baixo a gente pode ver que é bem intuitivo, bem simples estar mexendo com o AutoIt então eu vou escrever aqui, programar em AutoIt é fácil colocar um espacinho para os textos ficarem grudados e belezinha escrevi o primeiro texto dei os 2 segundos escrevi o segundo agora se eu quiser pular uma linha é bem simples aqui no primeiro texto, por exemplo eu vou colocar o i comercial para eu juntar strings e o arroba crlf ele vai escrever o primeiro texto pular uma linha vai esperar 2 segundos e escrever o segundo texto bem simples belezinha obedeceu direitinho bom, por enquanto é só isso até a próxima aí com mais aulas quem gostou dá um like valeu galera até a próxima